Eu conheci no porto dos piores O bom vaqueiro velho e traquejado Com ele eu aprendi muitas lições Daquele tempo em que vem a encontrar Eu não sabia o que era um errante Desconhecia uma vaquejada Porque eu era um principiante Nesse negócio de tomar goiá Vai, vai, vai Faz saudade antiga vai buscar Quero rever Tropas e goiadas a passar Ele contou em ter suas andanças E nas cestanças sensuais chegam Moças bonitas vinham à janela Pra repassar a sua peonada Falou também o caso das vidas E a tocanhada dentro do trotão Quando se deu estouro na goiá Onde perdeu o seu amigo irmão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, saudade antiga vai buscar Quero rever Tropas e goiadas a passar Caro menino Eu posso ser seu pai Você começa sua vida agora Mas amanhã quando você crescer Irá lembrar também da minha história História esta que está escrita Em uma fase da encorreirada Você agora é parte do meu livro Que se titula provas e goiadas Vai, vai, vai Vai, vai Vai, saudade antiga vai buscar Quero rever Tropas e goiadas a passar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Obrigado.